Foi perto das 9 horas da noite da segunda-feira na rua Antônio Marcelo no bairro Luther King Os proprietários não estavam em casa no início das chamas e foram vizinhos que acionaram os bombeiros Infelizmente quando a gente chegou no local a residência já estava totalmente tomada pelas chamas A gente deu o primeiro combate e tal, continuamos até conseguir extinguir as chamas Infelizmente a residência sofreu destruição total Os bombeiros fizeram o trabalho de rescaldo para que as chamas não atingissem as casas vizinhas A polícia agora vai apurar as causas do incêndio